Além de serem seguros e naturais, os óleos essenciais mantêm uma característica marcante, que é a produção de respostas rápidas. O poder de ação dos óleos essenciais os torna extremamente úteis em produzir resposta mesmo quando é utilizada uma pequena quantidade de óleo. Vamos ver agora como usar óleo essencial de frankincense para linhas de expressão, as populares rugas. Uso oral. Duas gotas de óleo essencial de frankincense na cápsula, ingerir com água todas as noites antes de dormir. Uso tópico. Antes de dormir, aplicar uma pequena gotinha de óleo essencial de frankincense sem diluir no local da cicatriz todas as noites. Cuide para não entrar em contato com óleos e nariz. Até breve. Em um novo vídeo de saúde com soluções naturais, assista aqui com GCM Vida Saudável. Fala com esse episódio. Fala com RAVA